O que que o senhor anda fazendo? Eu ando atrás de comer uma... AAAAAAAA! O senhor tem namorado bastante, então. Cadê o dinheiro pra dar pra... Baitola? O cão foi quem botou pra mais bebê. Elas continuam cobrando ainda? É 100 mil reais, hein? Já incluída a chave? Às vezes dá certo, às vezes não dá. É 80 dela e 20 da chave? É 30 da chave. Ela cobra só 70? Subiu, subiu, subiu a chave. O amor custa 70? É difícil que ela quer 100. A chave que o seu fala é o local pra... Pra fazer o amor. A cama, a cama. Geralmente esses 100 conto aí, você demora quanto tempo ali... Ticando, botando pra ticar a parada? Quanto tempo o seu demora? Enquanto ela não vomita... Vai demorando. Agora, quando ela vomita, já era. Elas não reclamam dessa brutalidade. Porque o homem tem que ser carinhoso com a mulher. Cabra Marcos não tem isso, não. AAAAAAA! Meu Deus! AAAAAAA!